Meus amores, hoje a proposta de atividade de coordenação motora, vocês vão pedir para a mamãe e o papai ajudar vocês a fazerem um chapéuzinho de papel. E depois iremos cantar O meu chapéu tem três pontas, que é uma cantiga de roda muito legal. O meu tem três pontas, tem três pontas o meu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu. O meu Gostaram da música? Agora faça o chapéu de três pontas. Boa atividade! Beijos!